Festa Country, você está convidado para a festa mais animada da região O cowboy João Guilherme vai comemorar um aninho Ponha logo seu chapéu, calce sua bota e não demora, a poeira vai levantar Quando a galera bater a espora, no dia 3 de novembro, às 19h No Clube Náutico em Redenção da Serra Contamos com a sua presença Segura meu porrão, que o chão vai tremer